Olá, gente! Então, vamos lá! Temos um vídeozinho rápido para hoje. Basicamente é para mostrar como é que a gente faz para poder salvar uma página com todos os resultados obtidos, por exemplo, no caso da página de resultados para currículos LAT. E isso, na realidade, é algo que serve para vários outros tipos de páginas. É muito comum a gente querer, eventualmente, salvar o conteúdo de alguma página web que faz paginação. Se essa paginação for feita por intermédio das variáveis sendo passadas pelo método GET, ou seja, que passam diretamente no endereço do link, e se, por acaso, não houver nenhuma restrição do servidor nesse processo de paginação, você pode alterar esses valores e, com isso, fazer um hackenzinho, vamos chamar assim, do método GET e obter, numa página única, todos os resultados para facilitar seu trabalho depois. Você pode salvar essa página, você pode depois editar o conteúdo que tem ali dentro, extrair as informações que você quer. Tem outras maneiras de você resolver problemas de paginação mais difíceis, que podem ser desde scripts, que conseguem manualmente lidar com essa paginação, até sistemas como você vai ter feitos em Python, usando a biblioteca de Selenium, que é uma biblioteca que permite uma simulação de navegação no browser, que é bem interessante. Mas aqui a gente vai usar uma coisa bem simples, é um hacking bem objetivo, e eu vou usar como exemplo esse caso aqui do LAT, que é um ótimo exemplo para a gente que é da área de ciência e da informação, e que faz estudos com bases de dados, como, entre outras, a base LAT. Vamos lá. Digamos que eu vá buscar aqui um volume de currículos qualquer, vou aqui deixar só essa página, e digamos que eu queira pegar todos os bolsistas de produtividade do nível 1A. Apliquei aqui, está marcadinho aqui, não preciso dizer que são demais pesquisadores, porque para ser bolsista de produtividade a pessoa tem que ter doutorado, né, então não tem problema, eu faço a busca. E o resultado que eu obtive aqui é 1.226 foram encontrados, porém, eles estão paginados de 1 a 10. Tem como você ajustar isso no LAT para que você veja até 100 por default, né, para as suas buscas, mas nesse caso também não daria conta, porque são mais de 1.000. O que você faz? Se você observar esse link aqui, ele não está passando ainda nenhuma variável pelo método GET, ele simplesmente deu a primeira página. Então você tem que ir para a segunda página, onde nessa segunda página você vai começar a ver o quê? Depois do ponto de interrogação, são as variáveis que estão sendo passadas, tá, para o servidor na hora de se consultar essa página. Primeiro ele está dizendo que o método é forward, página, resultados. Segundo ele está dizendo, a parte depois desse e comercial, uma nova variável que está sendo passada, que é de registros, tá, em que ele passa dois valores, 10,10. E depois ele vai aqui para o query, né, ele está passando a busca em si, com todas as suas características lá para dentro. Bom, especificamente no caso aqui do LATS, a gente sabe que o primeiro número significa onde ele começa. Ele vai começar de que registro? Então a gente tem que mudar de 10 para 0, para ele começar do começo mesmo, e depois eu tenho que alterar esse valor de quantos por página para poder dar conta dos 1.226. A gente vai botar aqui 1.300, ok? E ele vai gerar para a gente agora uma página com todos os resultados numa página só. A gente pode salvar esse resultado agora para posterior consulta, tratamento, para pegar esses ID's todos e utilizar uma ferramenta como o ScriptLat, por exemplo, para fazer o que a gente desejar a partir daí. A gente pode simplesmente fazer um tratamento desse material para poder ver quais são as áreas de formação dessas pessoas ou outros dados que são oferecidos aqui dentro desse processo aqui, dentro da página já inicial dos Currículos LATS, ok? Vídeo rápido de hoje. Feliz Páscoa a todos, tá? Que esteja cada um, se possível, dentro da sua toca se protegendo. Para quem for ver esse vídeo muito lá na frente, nós estamos falando ainda aqui do período de isolamento por conta do coronavírus, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima! Opa, opa! Não vai embora ainda não! Aproveita para se inscrever no canal, se quiser dar um joinha é super bacana. E lembre-se que, olha, aqui do lado esquerdo eu estou indicando um vídeo que eu acabei de fazer curtinho, explicando como é que você faz para poder acessar o periódico SCAPES de casa, caso você tenha um vínculo institucional, seja aluno de uma pós-graduação, de uma graduação, e que tenha o seu e-mail da universidade ou da sua instituição de ensino e pesquisa, ok? Beleza? Um abraço para todo mundo!